As coisas não precisam de você E quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no vidgal Não precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Não sabem de você O farol da ilha só te ensina agora Por outros olhos e armadilhas Por outros olhos e armadilhas Eu te sinto Os olhos e armadilhas Eu te sinto Os olhos e armadilhas E armadilhas Os olhos e armadilhas E armadilhas Os olhos e armadilhas E armadilhas E armadilhas E armadilhas Dizendo do leblon Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Não sabem de você Nem vão querer saber É que o farol da ilha procura agora O que é o que é o que é o que é? E DIES!